Raul Torres, paulista de Botucatu e João Pacífico de Cordeirópolis, foram, na sua época, compositores dos mais frutíferos e grandes clássicos da música caipira, foram compostas por esses dois grandes compositores, Raul Torres e João Pacífico. No ano de 1937, foi composta uma toada chamada Cabocla Tereza, seria a primeira música caipira falando de um crime passional, onde registrava, por exemplo, aquela época em que a honra era lavada somente com a morte. Então, conta a história de uma traição e o marido traído mata, então, a esposa que havia o traído. E essa música foi uma inovação dentro da música caipira, porque ela trazia uma parte falada e uma parte cantada. Então, era quase impossível levar isso para o disco, mas conseguiram e já em 1937 caiu no agrado do povo e é clássico até hoje, porque a música, quando o povo identifica-se com ela, ela permanece no coração. Cabocla Tereza foi esse grande clássico, de Raul Torres e João Pacífico. Agora, vamos tocar Cabocla Tereza, e é uma das primeiras músicas que foi gravada desde os anos 1930, e é a primeira música que foi gravada com um grande hit em 1937 e fala sobre um crime, um crime passional que defende a honra. Cabocla Tereza Lá no ar, toda montanha, numa casinha bem estranha, toda feita de sapete, Parei uma noite o cavalo por causa de dois estalos que eu vi lá dentro daquilo. Apiei com muito jeito de um gemido perfeito e uma voz cheia de dúvida. Vão ser, Tereza, descansa. Jurei de fazer vingança por causa do meu amor. Pela resta da janela, por uma luzinha amarela do lampião quase apagando, e uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma no gano. Virei meu cavalo a galope, risquei, rispore, chicote, sangrei a anca do tarro, desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, o seu doutor foi chamado. Gordemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor, topemos um cabra assustado, que chamando nós dois pro lado, a sua história contou. A tempo fiz um ranchinho, a minha cabocla morar, pois é ali o nosso ninho, bem longe desse lugar. No ar, do lar da montanha, perto da luz do luar, vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz, Mas a Tereza, doutor, felicidade não quis, Pois meu sonho nesse olhar, paguei caro o meu amor, Pra morte de outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, jurei a Tereza matar, O meu alazão arriei, fiel eu fui procurar, Agora já me vinguei, é esse o fim de um amor, Essa cabocla eu matei, é a minha história, doutor. Pois meu sangue ferver, jurei a Tereza ganhou.